Chora, amigo! Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade No meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás Você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vai, 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 vai Eita Vai, vai, vai Quer levar? Vou te esperar aqui Moral, eu até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade No meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás Você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem confetor